Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento pelo bairro da Compensa, mais precisamente pela rua 1º de Março, quando eles avistaram um homem andando, exalando poder e confiança. Esse homem era o Davi Eduardo da Silva, de 19 anos, mais conhecido como Shimaruto. Ninguém sabe se ele é fã da banda Shimahutsu ou de Naruto. O fato é que ele foi abordado pelos policiais e com ele os policiais encontraram uma arma de brinquedo, um simulacro de arma de fogo. Quando os policiais perguntaram, Davi, o que tu ia fazer com isso? O homem se bateu todo, não sabia responder. O fato é que ele foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia pelos policiais e lá eles identificaram que o Davi já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de droga e de roubo. Então, coisa boa, ele não iria fazer com esse simulacro. Agora, o Shimaruto vai ficar à disposição da Justiça.